Meu Deus do céu, ai vai cair Cachorrinha caindo agora, presta atenção gente, presta atenção Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Pega ela gente, pega ela Esse ouvinte é um monte de massa de ouvir Aí, cachorrinha sobrou Filmei Vou mandar agora para o Faustão